Vamos falar agora dos casos Read Only, né? Então, digamos que eu tenho a seguinte estrutura chamada config, que armazena para mim algumas configurações de um aplicativo que eu tô fazendo para o Twitter, por exemplo. Então, ele armazena a minha chave do Twitter e a senha para usar essa chave de desenvolvedor. Vou colocar um derive em show para facilitar mais para frente. Então, legal. E agora, toda função que eu preciso usar essa configuração, digamos que isso é uma configuração global, e eu tenho aqui um config, sei lá, que é definido como conf, abcdfg, e segredo. Então, digamos que eu tenho uma configuração global, que eu quero passar como argumento para todas as funções que vão fazer uso dela, né? Só que esse valor de config, ele não tá embutido no código. Ele tá sendo providenciado através de um arquivo de configuração, que o usuário pode editar, ou é um parâmetro do usuário, né? Então, não é algo que eu posso definir dessa forma que eu tô fazendo aqui e usar naturalmente para as funções, né? E aí, digamos que eu tenho, então, a função postTweet, que vai pegar uma string e uma configuração e devolve uma string que funciona da seguinte forma. Vamos chamar o string do tweet de T e a configuração E de environment, né? Ambiente. Eu vou validar esse tweet, pra ver se ele tá da forma correta. Se for válido, eu retorno T. Se não for válido, eu vou retornar algo como, por exemplo, senha inválida. Pronto. E agora eu tenho essa função valida, né? Que também vai ter que receber essa tupla string config e retorna um booleano indicando se é válido ou não. Então, eu tenho novamente um T e um E. Caso TweetKey de E. Então, eu vou recuperar o meu TweetKey de E. Se for igual a teste, então se a minha chave for igual a uma chave teste, eu falo que eu validei a postagem desse tweet. Caso contrário, notem que isso é só um exemplo bobinho, né? Só pra mostrar o que a gente tá precisando fazer aqui. Então, veja que, essencialmente, o post tweet e valida, eles passaram a depender desse embelezamento do argumento de entrada, ou seja, a gente acrescentou algo na entrada dele, que é uma configuração, né? Porque a gente poderia pensar que uma função post tweet receberia um tweet, que é uma string, e devolveria essa string parciada, processada, né? Mas como a gente precisa fazer certas validações, a gente teve que embelezar essa entrada pra colocar um config, né? Volto numa dupla pra poder fazer a passagem desse argumento. Se a gente pensar um pouco no procedimento de currying, né? Lembra o que é o currying? A gente usou bastante a função uncurry, que pega uma função de dois argumentos e transforma em uma função que recebe uma dupla de argumento, e o currying faz o contrário. Pega uma função com uma dupla de argumento e devolve uma função de dois argumentos. E a gente pode simplesmente falar o seguinte, toda função que recebe uma dupla de valores, ela é equivalente a essa assinatura aqui, em que eu desmembro a dupla como argumentos da função. Então, o post tweet que estava recebendo uma dupla em string config pode ser reescrita dessa forma aqui. E a função valida também, né? Pode ser escrita dessa forma aqui. Pronto. Desse jeito, né? Se eu for escrever desse jeito, eu tenho que fazer algumas alterações aqui. Então, aqui passa a ser um novo argumento. Então, eu tiro esses parênteses. E aqui é a mesma coisa, né? Então, o meu string vira uma string config, meu string config dupla vira argumentos, string config, e aqui vira uma lista de argumentos. Feito. Legal. Veja que aqui o que a gente tem, na verdade, é uma função que recebe um tipo de entrada, vamos chamar de tipo string, e retorna uma função que recebe uma configuração e retorna uma string. Então, a gente pode fazer esse encadeamento aqui, né? Então, fingir que isso aqui, na verdade, é uma função de alta ordem, que retorna uma função. E com isso, a gente pode definir um outro tipo de dado, chamado header. Então, vamos chamar header E a A, E do environment, né? Que é, simplesmente, um tipo que encapsula uma função de E para A. E agora, eu posso falar que isso daqui nada mais é do que uma string, uma função que recebe uma string, e devolve um header config string. Então, veja a transformação que eu fiz aqui. Olha só. Eu tinha uma função que pegava uma string, uma config, e devolvi uma string. E eu passei a falar que ela era uma função que pega uma string, e devolve uma função que pega uma config e uma string. E eu transformei esse finalzinho num tipo de dado. E a gente vai ver o porquê daqui a pouco. Da mesma forma que ele passa a ser um header config string, né? E agora, vamos olhar o formato dessa função. Olha só o formato dessa função. Essas duas funções, elas são funções que pegam tipo A e retornam header config B. Se o header config fosse o monad, eu tenho a função, né, de A para MB, que pode fazer uso do bind ou do notation, né? Então, se eu transformar isso no monad, eu estou generalizando a forma como eu faço o encadeamento dessas funções. E aí eu posso compor post-tweet com valida de uma forma mais natural. Então, para isso se tornar um monad, primeiro ele tem que se tornar um functor. Então, vamos ver qual que é o functor de um header E. Vou colocar a assinatura aqui. Então, o fmap, né, é uma função que pega uma função de A para B, um header E A e retorna um header E de B. fmap, f, header. Dentro do header, eu tenho uma função G, né, de E para A. É isso que ele me traz aqui, é uma função de E para A. Como que eu transformo uma função de E para A para uma função de E para B? Dado que eu tenha uma função de A para B. Então, eu preciso fazer alguma coisa que pegue uma função de A para B, uma função de E para A e gere uma função de E para B. Eu tenho isso, né, é meu operador de composição. Então, eu simplesmente faço isso daqui, olha, f composto com G. Aqui eu tenho minha instância de functor para header. E agora eu preciso fazer uma instância de aplicativo, né, header E. Onde eu tenho um pure que ele pega um A e vai gerar um header E, A. O que que isso faz, ó? Puro de X. Eu peguei um valor puro X e eu quero gerar um header, que é uma função. O header é uma função que pega um valor de ambiente, um valor de configuração E e tem que retornar aqui, no caso, um tipo A. Qual é o tipo A que eu tenho disponível? É o X, né? Então, é uma função constante que retorna sempre X, não importa o que eu receba como argumento. E agora eu preciso gerar o nosso aplicativo, né, o nosso apply, que vai fazer o seguinte, olha, pega um header E, que tem dentro dele uma função de A para B, pega um header E, A e retorna um header E, B. Então, vamos prestar atenção que aqui é um pouquinho mais complicado, né? Olha, eu tenho um header que tem dentro dele uma função de A para B, eu tenho um header que tem dentro uma função de E para A, né? Então, o primeiro é uma função de E para A, B e o outro é uma função de E para A. E o que eu vou fazer aqui é criar um novo header, que é uma função que pega um E, né, e vai fazer o seguinte, primeiro passo, vai aplicar a função que está no header A no meu argumento E, né, então vamos dizer que, deixa eu fechar o parênteses aqui e vou criar um E, então digamos que eu tenho o AB que é a execução, olha só o AB, é a execução do RAM header é a execução do nosso monad header R-A-B em algum ambiente, em algum ambiente E, né, vamos definir esse RAM header aqui que é uma função que vai auxiliar a gente, o RAM header, ele vai pegar um header de E para A, um E e retorna um A, então basicamente é isso aqui, olha, eu recebo um header F, eu recebo um E e eu aplico F em E, né, então quando eu faço isso daqui, olha só, RAM header R-A-B, né, eu estou aplicando parcialmente RAM header no meu header AB, o que vai me gerar uma função, né, vai ser uma aplicação parcial no RAM header que vai me gerar uma função de E para A, né, então nesse caso aqui é uma forma de eu extrair minha função que está dentro do header para eu poder aplicar no meu E, né, e eu posso fazer isso também para o nosso RA, então eu gero um A aqui, RAM header RA, tirei a função que está dentro do header A para esse argumento A, e agora o que eu faço? dado que eu peguei um E, eu aplico A em E, A é uma função de E para um tipo A, né, vamos chamar, sei lá, vamos melhorar um pouquinho isso daqui para um F de A, vamos renomear isso aqui para ficar um pouquinho mais claro, então o que eu tenho aqui é a nossa função que pega um E e leva um, e devolve um A e aqui é a nossa função que pega um, um ambiente E e retorna uma função de A para B então quando eu faço isso aqui, ó, F A E eu recebo um valor do tipo A, né, e quando eu faço vou pôr entre parênteses aqui, e quando eu faço F A B de E eu recebo uma função de A para B aplicando F A B ou a função de A para B no valor de A eu vou receber um B então isso aqui se tornou uma função que eu pego um E e retorno um B que é a nossa assinatura, né, eu posso reescrever isso de uma forma um pouquinho melhor ao invés de usar esse where usando um let in então deixa eu definir aqui então eu posso escrever da seguinte forma let F A B igual um run read reader R A B E então agora aqui eu tenho efetivamente a nossa função F que pega um A e transforma num B F A que vai ser o nosso run reader R A E em F A B F A fecha parênteses então pronto então aqui eu estou criando uma função que pega um ambiente E extrai nossa função de A para B do nosso primeiro reader extrai o valor de A do nosso segundo reader e aplica um no outro gerando um B como resultado dado que eu pegue um ambiente E e agora finalmente vamos fazer uma instância de monad para o nosso reader E então vamos criar aqui o nosso bind ele recebe um reader E de A uma função de A para reader EB e nos devolve um reader EB então é isso que eu quero implementar então eu tenho um reader de A uma função que pega um A e gera um reader de B então vou chamar de ARB para a gente lembrar o que é e aqui eu vou gerar um reader lembrando todo reader é uma função que recebe um E então eu gera um reader que recebe um E e eu vou começar a trabalhar com esse E então primeiro vou extrair o A dado que eu tenho um E vou extrair o A executando o RAM reader RA nesse meu ambiente em seguida eu vou aplicar o ARB nesse A veja o ARB ele pega um valor de A que eu já tenho aqui ele pega um valor de A e me retorna um reader EB então ele já me retorna um reader EB só que eu não quero retornar um reader EB nesse momento porque eu estou criando um reader EB aqui nesse ponto então eu tenho essa função que pega um E então o que eu quero fazer na verdade é pegar esse ARB e agora eu vou executar o ARB nesse ambiente E agora eu estou retornando nessa função aqui um B e dado que eu estou girando uma função anônima eu estou fazendo aqui uma função que pega um E e gera um B que é o meu reader EB então pronto agora eu tenho a minha função o meu operador bind também para o tipo reader um tipo somente leitura como que eu reescrevo esse post tweet esse valida usando o monad então vamos usar a notação do que a gente já está trabalhando então do vai pegar um B um boleano da função valida de T então veja que agora olha só eu não me preocupo em passar um ambiente E na verdade eu nem recebo esse ambiente E eu simplesmente vou receber minha string tweet e eu vou aplicar o valida T o valida T vai pegar uma string e retorna um reader config na verdade config bo um reader config bo então ele vai me retornar um reader config bo que usando o do notation estou extraindo ele estou extraindo esse boleano estou falando pega o valor do boleano que veio desse valida T uma vez que eu tenho esse boleano eu posso falar o seguinte olha se o B for verdadeiro eu retorno T então eu vou retornar um reader config string caso contrário eu retorno eu faço um return que vai fazer uma função constante que vai me retornar uma senha inválida vai falar olha qualquer variável de ambiente que você me passe vai retornar uma senha inválida vai retornar essa string senha inválida e agora eu vou reescrever o meu valida que de novo agora só recebe uma string T e eu vou falar o seguinte olha vamos pegar a chave digamos que eu tenha uma função chamada askfor que pega a minha chave tweet key do meu arquivo de configuração se a chave for igual a teste eu retorno verdadeiro e caso contrário eu retorno falso então agora eu preciso gerar esse askfor o que é o askfor o askfor ele é uma forma de eu pegar o meu ambiente de configuração né e me gerar e me recuperar apenas aquele campo que eu desejo então pra isso eu vou criar a seguinte função então o askfor ele pode ser definido da seguinte forma olha só imagina que eu tenho aqui um reader tá um reader chamado ask que pega como argumento o meu ambiente de configuração e devolve esse ambiente completo né então digamos que é uma função né o reader que vou receber aqui que eu vou criar é uma função que pega o e o ambiente e e devolve e né simplesmente isso aqui por que que eu quero isso porque uma vez que eu tenho o ambiente de configuração passado como argumento eu quero recuperar os valores que tem dentro dele e o que que é essa função que pega um x e devolve um x é a função identidade né feito agora digamos que eu tenha um ask for que vai pegar uma função de e pra e e vai me fazer isso daqui vai criar uma função de e um reader de e pra então basicamente o que eu quero é o seguinte eu tenho o meu ambiente aqui que eu recuperei com o ask agora eu quero pegar um campo dentro desse ambiente então eu crio um ask for que simplesmente é o fmap né não é o nosso fmap olha eu transformo o reader ee o fmap aplicado no ask né eu pego o nosso reader ee eu tenho uma função de e pra a por aqui e eu aplico no resultado do ask né que vai transformar isso num reader ea né então fmap fsk pronto é com isso eu tenho aqui a nossa a nossa função ask fork tá requisitando a chave do tweet então peraí tem alguma coisa errada aqui ah faltou um dem aqui né pronto pronto funcionou né a gente pode testar aqui por exemplo é vamos ver aqui eu tenho uma configuração e eu vou fazer o seguinte post tweet vou colocar um tweet olá né é isso vai me gerar um reader né vamos ver o que ele gera aqui um reader um reader config string né reader config string e eu quero fazer um run reader run reader desse reader gerado pelo post tweet olá com a minha configuração né que eu criei aqui em cima vamos ver qual nome que eu dei pra ela config então vamos colocar aqui config ele vai me dar uma sem válida agora se eu alterar aquela configuração pra que a chave do tweet seja esteja escrito teste ele vai me gerar a própria string do tweet olá tchau tchau